O Senhor esteja no vosso nome, Ele está no meio de nós, a oração do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória ao vosso Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo. Numa cidade, havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem ao mundo. Na mesma cidade, havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo, faz-lhe justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou, eu não temo a Deus e não respeito homem ao mundo, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescenta. Escutai o que diz este juiz injusto. Deus não fará justiça aos seus excluídos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus nos fará justiça bem depressa. Mas, o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da Salvação Palavra da Salvação Meus irmãos e minhas irmãs Alguns pontos Nesta última frase de Jesus Se você quiser pegar o Evangelho Mas, o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé ainda sobre a terra? O primeiro ponto que nós precisamos tirar dessa frase de Jesus É uma certeza de fé Um dia, nós nos encontraremos com Deus Nós, muitas vezes, levamos a nossa vida como se esse dia não ficasse O pior, ninguém sabe quando Se nós soubéssemos, nós nos prepararíamos Se eu sei que eu vou fazer uma viagem Por exemplo, uma viagem para o exterior Eu sei que eu preciso tirar passaporte Eu sei que dependendo do país que eu vou, eu preciso tirar bici Eu sei que eu preciso comprar mala Eu sei que eu preciso comprar algumas roupas Para aqueles que querem viajar de roupa nova Nós sabemos Porque sabemos o dia E nos preparamos para isso Mas, para esse dia Que o Senhor está dizendo Nós não sabemos Justamente para quê? Para que estejamos preparados a cada momento Esta é a primeira coisa que nesta frase nós podemos tirar A segunda coisa É que Jesus faz uma provocação Quando Ele vier Neste dia Seja, vier e quando vem em sua glória Seja, nós irmos com a nossa morte Será que Ele vai encontrar fé? O que é essa fé? Que fé é essa que Jesus quer encontrar em nós? Que fé é essa que Ele quer encontrar no meio de nós? Em tempos em que nós vivemos muita fé Todos nós Perdão da palavra, tá? Todos nós temos as nossas mandingas As nossas superstições Todos nós temos Todos nós temos as nossas crenças Todos nós temos as nossas simpatias Se você é daquele Que quando você fala alguma coisa Ou ouve alguma coisa Ah, eu não quero que isso aconteça Vai lá baixo na madeira Não sabe nem de onde vem Tem gente que se fala junto com o outro A mesma palavra Ah, vai realizar um desejo Superdiçando E quando vai chegando, por exemplo, os dias das festas Estamos ainda no meio de outubro Mas daqui a pouco a gente já está em Natal Ah, a gente tem que comer isso aqui no Natal Ah, vai chegar o Reveillon A gente tem que fazer isso aqui no Natal Todos nós temos muitas crenças Mas não temos fé Porque fé É acreditar em Deus E seguir os seus passos É isso que Ele nos pede É isso que nessa última frase Ele está nos provocando a ter Porque o primeiro motivo de termos fé É Um dia nós encontraremos com Deus Para prestar contas da nossa vida Achamos-nos Que basta viver Porque a vida é minha Inocente Que você acha que a vida é tua Criança que acha que a vida é tua Eu sou livre Eu já posso fazer Tão ingênuo Ou imbecil Um dia O que nos foi dado Deus vai perguntar O que você fez Com aquilo que te foi dado E aí é onde nós vamos entrar Num cheque Bater a mão na consciência E dizer Por que eu não aproveitei O tempo que eu tinha Só que não vai ter mais o que fazer É a mesma coisa daquele filho com aéreo Daquele safado Daquele cachorro Daquele ladrão, por exemplo Que aí quando é tempo pela polícia Não, foi sem querer Foi sem querer O raio que o pata Não, não era isso É Pega um bandido Um filho com aéreo Desse Perdoe-me Mas é um filho com aéreo Com a praga dela Aí quando é pego Pela polícia O Raio vai prestar A entrevista Não, não sei de nada Não sei Apareceu essa Lá da minha mão Caiu do cego Não sei o que aconteceu Aí uma tega Não sei o que Aquela pessoa Levou um tiro Que saiu da minha mão Mas eu apetei sem querer Não tem mais tempo Quando nós somos pesos Para prestar contas da missão E preste atenção Se esse bandido Pego em flagrante Não tem o que dizer Contra ele E mesmo assim Ele é apenas um suspeito Até que ele seja um condenado Mesmo pelo flagrante Ele é apenas um suspeito Que precisa respeitar Todo o processo jurídico Esse processo jurídico Da minha vida E da tua vida Vai acontecendo Até que você feche o olho E abra diante de Deus E aí lá Não vai ter Desligado de defesa Nem de acusação Que nós mesmos Com a nossa própria consciência É que sermos Mas que fé é essa Que Deus quer? Vai na primeira letra Que fé é essa Que ele quer encontrar em nós? Primeira coisa Este momento Da vida Do povo de Israel O povo de Israel Estava Em plena guerra E numericamente Menor Do que o exército Que ele estava com Mas Deus coloca No coração de Moisés Moisés Ele com seus braços Enquanto você estiver Orando Enquanto você estiver Pedindo O povo de Israel Vai vencer E assim aconteceu Mas Moisés Começou a cansar Começou a se cansar Moisés começou A pesar Os braços E aí vem duas pessoas Aravam E um Para que pudessem Levantar as mãos De Moisés Porque enquanto ele estava Com os braços Devidos É a energia Qual é a primeira fé Que Deus quer encontrar em nós Quando ele nos vier Buscar Uma fé Comunitária Existem muitas pessoas Que nos ajudam A caminhar na fé Mas fala sério Existem muitas pessoas Que nos atrapalham Então por que nós insistimos Aqui eu estou dizendo Para nós sermos indiferentes Ou rejeitarmos Determinadas pessoas Se aquela pessoa Não te ajuda Afaste-se dela Afaste-se dela E reze por ela Porque se nós não encontramos Como aqui Moisés encontrou Araão E um Por que nós vamos insistir Em ficar do lado De pessoas Que não nos ajudam Temos que rezar Por elas Sim Mas se não nos ajudam Para que insistir Para que discutir Para que Nós que temos As nossas posições Sejam elas quais forem Para que você quer Discutir Com quem tem uma posição Diferente Neste tempo Neste tempo Entre nossos 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 fervores Estão todos A flor da pele Por causa da questão Que nós vamos fazer No dia 30 Para que discutir Se ele tem Uma opinião Diferente E não me ajuda Tchau Bença Vou rezar por você Para que você Possa mudar de vida Só isso Enquanto Enquanto Não temos Apenas pessoas Que nos ajudam Nossa fé Não vai ser encontrada Por Deus Porque Sempre vai ter Alguns secretários Satanás Para tirar você Do sério Conhece algum Eu conheço Um monte Um monte De secretários Secretários Secretárias E as secretárias São mais Violentas Porque fala Um pouquinho mais Quinta-feira O padre Rodrigo Que celebrou O seco Jericó Que ele disse Ele passou Por um momento Muito difícil Na vida dele Que teve A síndrome De gornal O desgaste Que tem Que tem que fazer O bem E aí ele foi Transferido Para uma paróquia Mais tranquila Vamos dizer assim E quando ele chegou lá Encontrou Uma secretária Dos Satanás Que falou Para ele Para quem O senhor Vem para a nossa paróquia Essa doença Que o senhor Poderia ter Matado o senhor Só pode Ter sido enviada Diretamente Pelo cão Uma pessoa Nessa E quantas Pessoas São enviadas Diretamente Elas não são Do cão Elas são De Deus Mas elas Trabalham Com o cão Muitas vezes Não é? Pensa naquela Pessoa Que te tira Do cedo Afaste-se dela E reze por ela Porque a primeira fé Que Deus quer encontrar Em nós É a fé De Moisés De Araão E de Ur Que levanta Os braços Do céu Para pedir a ele As vitórias dele Segundo a fé Segundo a fé Vai na segunda Leitura A fé Num Deus Conhe-se Olha o que Paulo fala Timóteo Caríssimo Permanece Firme Naquilo que Aprendeste E aceitaste Como verdade Tu sabes De quem O aprendeste Se São Paulo Está dizendo Tu sabes De quem O aprendeste Ele está dizendo Tu conheces O Deus Que te apresentou A verdade Nós não Cremos Em um Deus Desconhecido Mas eu Só Aumento A minha fé Em Deus Quanto mais Eu persisto No desejo E na busca De fazer Experiência Com este Deus Se eu não Faço Experiência Com este Deus Ele Permanece Para mim Com alguém Desconhecido Mas São Paulo Está dizendo Permanece Firme Naquilo que Você aprendeu Porque você Sabe De quem Aprendeu Será que Nós conhecemos A Deus Ou será Que nós Apenas Ouvimos Falar Deste Deus Ou será Que nós Apenas Estamos Seguindo Porque Não vivemos Ainda Nenhuma Outra Opção Mais Atraente Preste Atenção Que no Momento Lá No finalzinho Do evangelho Que nós Ouvimos Quando Deus Vier Ele Vai Te perguntar Você Me conhece Quem Sou Eu Para você Será Que nós Conhecemos A Deus Conhecer De tocar Conhecer De ouvir Próximo Ao nosso Ouvido Conhecer De senti-lo Vivo Dentro de nós Será que nós Conhecemos Somente A religião Ritualmente Tujo Preciso Ir à vista O domingo Mas vive Igual Um pagão Durante a Semana Vem Para a Mista Só Ouvido No legalismo De vir Somente No domingo Porque a Igreja Pede E você Católico Exemplar Deixa Você Safado Católico Exemplar Que está Vendo A Mista Domingo Porque Pede A Igreja Safadíssimo Não é Católico Exemplar Não Católico Exemplar É aquele Que sabe Muito Bem Em quem Colocou A sua Fé Por isso Que a Fé Que nós Precisamos Fazer Crescer No nosso Corazão É a Fé De alguém Que nós Conhecemos A fé No Deus Conhecido E não No Deus Desconhecido Porque Se nós Temos Uma fé No Deus Desconhecido Qualquer Um Pode Se apresentar Como Deus Para nós E nós Vamos A ver Basta Ver As Mandigas Que nós Temos O padre Na quinta Feira Também Dizia Até Na forma De nós Fazermos Sinal da Vunda A gente Não sabe Eu gosto Muito De futebol Mas Gosto De assistir Porque Eu não vou Falar Nem meu time Que meu time Está um Fracasso São Paulo Eu vou Falar Nessa Fragma Esse time Então Eu gosto De assistir Futebol Porque Afinal De contas Futebol A arte Meu time Está mal Basta Ver Como Que O Gendador Entra No Fundo Do Campo Mandinga Isso É Mandinga E Nós Mesmos Dentro Católico Temos Um Monte De Mandinga Na Vida Eu vou Falar Minha Mãe Sabe Muito Bem Mas Eu Vou Falar E Ela Sabe Muito Bem Quem É Mas Vou Falar Quem É Tem Pessoas Que Quando Vão No Cemitério Ficam Tendo Fé Vai Levar A terra Do cemitério Para Casa Deixa De ser Preço Deixa De ser Peixa Isso É Fé Num Deus Que Você Não Conhece Quando Você Exalta O Poder Do Diálogo É A Fé Num Deus Que Você Não Conhece Preste A 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 E A Última Fé Que Deus Existência Com Deus Mesmo Quando Nós Não Vemos O Que Ele Está Realizando Porque A Minha Fé Não É Em Receber Algo Mas É Em Acreditar E Seguir Alguém Chamado Jesus Deus Por Isso Fique Somente Com Essa Frase Do Evangelho Quando O Filho Do Homem Vier Será Que Ele Vai Encontrar Fé No Meu E No Seu Coração Uma Fé Que É Alimentada Por Pessoas Que Alimentam A Uma Fé Que Conhece Jesus Cristo De Verdade Uma Fé Paciente E Insistente Preste Muita Atenção Quando Quando Diminar Que Zé O Sal Da Cruz E Mandar O Dito Beijo Do Diabo Não Precisa Beijar Seja Faça Faça Sinal Da Do Direito E Deixe De Secretismo Religioso E Senão Deus Quando Vier Chamar A Miga Você Não Não Encontrar A Fé Que Ele Quer Encontrar Louvado Seja Nosso Senhor Deus 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 Deus